A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Nos programas despertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma calda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relebrada num troféu em forma de arpão Como é possível Que você tenha coragem De não deixar nascer a vida que se faz Em outra vida que sem ter lugar seguro Te pede a chance de existência no futuro Mudar seu rumo E procurar seus sentimentos Vai te fazer um verdadeiro vencedor Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas despertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma calda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relebrada num troféu em forma de arpão Não é possível Que você Suporte a barra Eu vou te levar de volta ao mar e a fúria louca Eu vou te levar de volta ao mar e a fúria louca